Vou te ensinar uma amarração poderosíssima, mas cuidado, tá? Só pode fazer se você tiver certeza que você ama essa pessoa, que você está sofrendo e que você quer ficar pra sempre com essa pessoa, tá? Você tem que ter certeza que é a pessoa ideal pra tua vida, tá bom, pessoal? Uma amarração poderosíssima, tá? Uma vez feita não tem como desfazer, você vai ter que pagar alguém pra desfazer, tá certo? Então, pensa bem antes de fazer. Não vai fazer em um momento que você esteja triste, cansado, de cabeça quente, preocupado. Deixa eu fazer em um dia que você esteja bem tranquilo para que a sua energia flua, tá bom? Isso é muito importante. Caso você não esteja preparado, entre em contato comigo, eu posso fazer por você, tá bom? Vamos lá, pessoal, você vai precisar para fazer essa amarração. É uma amarração, tá, gente? Não é uma simpatia simples. Uma amarração fortíssima para a pessoa ficar destruída, chorando, sofrendo, implorando a tua volta, o teu perdão, querendo estar com você. Ela vai sentir o desejo desesperado, tá? De estar ao teu lado. Ela vai sonhar com você. Ela vai se embriagar de amor, de saudade, de paixão, tá, pessoal? Fortíssima essa amarração. Você vai precisar de uma cebola pequena, não precisa ser grande. Um papelzinho para escrever o nome da pessoa que vai sofrer de amor e de saudade por você. Pode ser para ele, pode ser para ela, casal do mesmo sexo, não importa, tá bom? Você pode estar fazendo qualquer dia, qualquer hora, qualquer lua, tá certo? Mas tem cuidado, é definitivo, tá? Poderosíssima. Você vai precisar de uma linha vermelha, de um barbante, tá? De uma linha de costura, o que você conseguir aí. Se for vermelha, melhor ainda. Essa linha, pessoal, você vai medir em seu corpo a tua altura. Tem que ser o tamanho da sua altura, tá bom? Mede, é a sua altura, tá? Você vai medir na pessoa amada, ou você vai medir em você, desculpa. Fazendo isso, você vai pegar o seu perfume, tá? Um perfume que você tem em casa, vai borrifar nessa linha. Borrifa nela todinha, tá? O seu perfume. Fez isso, você vai pegar essa cebola. Vai precisar também de um potinho com açúcar, tá? Meus amores, o potinho precisa ser de vidro. Não inventa ingredientes, tá, gente? Pra depois o resultado não dar certo e você dizer que foi por conta da magia, tá? Vamos lá. A energia tem que tá boa pra fazer também, tá certo? Vai cortar, como eu cortei aqui, ó. Na pontinha da cebola. Vai cortar. E não precisa abrir ela toda, tá? Não precisa abrir ela toda. Ela tem que ficar assim, grudada, porque é uma amarração. Ele tem que tá preso. Não pode cortar as partes da cebola, tá? Agora você vai escrever nesse papel branco, sem linha, de caneta vermelha. Não troca. Pode ser a lápis também, mas vermelha ou a lápis. O nome do fulano. 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 De tal. Se tiver data de nascimento, pode colocar a data de nascimento. Não tem, sem problema. Só tem o primeiro nome, Lídia, que faça. Imprime uma foto. Pode ser com a foto. Ah, Lídia, eu só tenho um apelido. Pode ser esse? Pode, mas você tem que mentalizar. Mas eu acredito que, quando você não sabe nem o nome da pessoa, você não conhece essa pessoa o bastante para amarrar ela a você, tá? Então, pensa bem antes de fazer. Agora você vai dobrar por três vezes esse papel aqui, já mentalizando essa pessoa desesperada por você. Já louca de amor e de saudade. Essa pessoa já chorando por você. A cebola, a energia da cebola, ela é ácida, ela arde, não é isso, gente? Ela faz a gente chorar. Da mesma forma, ela vai fazer essa pessoa chorar. Olha, fulano, você vai ficar destruído, chorando, desesperado por mim. Você vai me procurar rapidamente, tá? Você vai entrar em contato comigo. Coloca esse nome aqui dentro, gente. É como eu tô fazendo aqui, tá? Coloca já dizendo. Você vai comer na palma da minha mão. Você vai me pedir perdão. Você vai enlouquecer de amor, de paixão e saudade. Isso vai melhorar quando estiver comigo, tá? Gente, fala da sua forma. Eu estou sugerindo essas palavras, mas são palavras fortes. Que vai mexer com a mente e a cabeça da pessoa. Vai mexer com a vida dessa pessoa, tá? Então, faz com muita fé e cautela nas palavras, tá? Porque tudo que você disser aqui, você vai estar mexendo com essa pessoa, tá bom? Fez isso? Agora você vai pegar aquela linha, aquele barbante que você já mediu em você, da sua altura. Vai colocar aqui, ó. Vai prender, como prende aqui no seu dedinho. E agora você vai envolver essa pessoa em você com a linha, tá? Dizendo, fulano de tal. Ó, você vai girar, como eu fiz aqui, pra você. Deixa eu enxergar essa suquinha pra lá, ó. Bota aqui e gira, trazendo pra você a pessoa, tá? Ó. Vamos lá, ao contrário. Porque aqui você não está trazendo, ó. Trazendo. Eu trago você, fulano, ó. Pra você, tá? Eu trago você amarrado, sofrendo, chorando, doce, manso, aos meus pés. Só me querendo, só me desejando, tá? Só tendo olhos. Você não vai querer mais ninguém. Vai falando tudo que você deseja. Você não vai querer outra pessoa. Você não vai sonhar com mais ninguém. Não vai desejar mais ninguém. Só a mim. Eu te prendo eternamente debaixo dos meus pés. Comendo na palma da minha mão, tá? Fez isso, agora vamos amarrar essa pessoa. Pega aquela pontinha. Aqui assim, um nó. Sete nó dizendo, eu te prendo e eu te amarro. Fulano de tal. Fala o nome da pessoa alta. Eu te prendo e eu te amarro em mim. Fulano de tal. Eu te prendo e eu te amarro em mim. Fulano de tal. Eu te prendo, eu te amarro, doce, manso, apaixonado por mim. Fulano de tal. Você só vai ter olhos, principalmente desejo por mim. Fez isso, amarrou sete nó, tá, gente? Fez isso, vai colocar agora dentro do pote com açúcar. Dizendo, olha, você vai ficar docinho, tá? Docinho, apaixonado por mim. Olha como essa magia é bonita. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um pouquinho, uma pitadinha de pimenta do reino, tá? Pimenta cominho. Vai colocar aqui em cima. Eu não peguei aqui, mas você vai pegar em sua casa. Um pouquinho para a pessoa arder de paixão. Para esquentar o relacionamento de vocês, tá? Um pouquinho, uma pitadinha. Só uma pitadinha. Não bota muito. Você vai arder, fulano, de paixão, de saudade, de desejo por mim. Tá? Você só vai me querer, me desejar, hoje e sempre. Assim seja e assim já é. Só fala isso quando terminar. Assim seja e assim já é. Vai fazer o seguinte, gente. Pega uma vela vermelha ou preta. Preta não, desculpa. Vermelha ou branca. Vai para o lado de fora de tua casa, tá? Acende essa vela. Aí você diz, ah, Lídia, eu não consigo, eu não posso acender vela aqui. O que eu faço? Entre em contato comigo que eu faço por você, tá, gente? A minha mão de obra é cobrada, tá bom? Porque tudo requer tempo. Eu vou estar combinando com você. Você vai me passar a tua altura e eu faço por você, tá bom? Entre em contato comigo, eu vou acender uma vela, vou bater ponto e vou entregar em uma encruzilhada, tá? Pedindo em seu nome. Vou dar a mesma forma, você vai fazer o seguinte. Vai para o lado de fora de casa, acende uma vela, preto ou vermelho. Tá vindo preto sempre. Vermelha ou branca, tá? Nada de preto. Vermelha ou branca, acende aqui do lado. A vela apagou, entregue em uma encruzilhada, tá bom? Lídia, eu não posso entregar em uma encruzilhada. O que eu faço, gente? Já que não pode, não faz. Faz outra simpatia, tá? Essa daqui você tem que entregar em uma encruzilhada. Caso você não possa, de forma alguma, entregue debaixo de uma árvore, tá? Debaixo de uma árvore em um jardim. Mas o axé mesmo é na encruzilhada, tá bom? Para que você ganhe força com essa magia em uma encruzilhada. O que você vai fazer lá? Você vai cavar um buraquinho e vai enterrar nessa encruzilhada. Ah, Lídia, se for no jardim, eu preciso enterrar? Se você quiser, é melhor para ninguém ver o nome que está aqui dentro, tá bom? Não pode fazer? Entre em contato que eu faço por você. Beijo, beijo, pessoal. O pote você não deixa lá não, tá? É só o conteúdo. Lá o buraco, despeja e deixa lá, tá bom? Tchau, tchau. O pote você pode usar outras vezes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.